Você foi o maior dos meus caixas, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o maior dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz me dar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, e o amor mais amigo, que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Me esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por ter. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim. Eu sou o melhor dos meus planos. Eu sou o melhor dos meus planos. Eu sou o melhor dos meus planos.